Ah, moleque! Eita, o paguinho quase caiu. Se liga, malandro. Hoje a gente vai lavar, ó. Eu bati aqui, o bagulho estralou no motor. Esse carro abandonado, está há três anos abandonado. Mano, a minha garganta tá ruim hoje, viu? Três anos abandonado, caixa de roda. Você pegou o take da caixa de roda? Passa aí como é que tá a caixa de roda aí, ô editor, senão eu vou te mandar embora. Zueira, mano. Você é dos meus, não vou te mandar embora, não. Passa aí o bagulho aí pra mostrar pra rapaziada como é que tá. Olha o pneu como é que tá. E hoje eu não vou usar o produto que eu já usei antes. Hoje eu vou usar um produto novo pra eu testar um produto que eu já sei que é muito bom, mas eu não sei se vai bem nesse tipo de sujidade e você vai saber se vai bem ou se não vai junto comigo hoje. Fica até o final do vídeo que você vai aprender a limpar esse tipo de situação aqui abominável usando um produto com o Vagnão. Vem com o pai. Ó, produtinho aqui. Eu não vou te mostrar qual que é o produto. Vou te mostrar só no final do vídeo. Vou bater aqui. Vamos ver se esse produto é bom mesmo. Bora. Ô, Vagnão, tem que começar pela caixa. Você é burro? Olha o melado saindo aí. A caixa de roda tá suja, viu? Meu pai do céu, mano. Bom, galera, olha o resultado que deu aí. Depois do enxago, tá? Esperei uns minutinhos aí, deu uma secadinha no pneu. Tá um pouquinho úmido, mas já deu uma secada. Dá uma olhada aí, confere como é que ficou esse resultado nesse pneu extremamente suja, essa caixa de roda extremamente suja com um produto. Dá uma olhadinha aí como é que ficou. E me diz o que você achou. Se você gostou, se não gostou, comenta aí. Comenta! Se você gostou, se você gostou, se você gostou. Rapaziada, é o seguinte. O produto que eu usei aqui, pra fazer essa maestria, foi o B.O.W. Rodas e Motores da Alcance, tá? Ele parece um sucão de goiaba, ó. O bicho é bom, tá? Esse produto aqui é como se fosse um shampoo pra limpeza pesada. Na verdade, ele é um produto que foi desenvolvido pra limpeza seco, né? Mas ele também serve bem pra caramba na Snowfone. Então, se você quer fazer limpeza seco, usa ele. E você quer fazer uma limpeza um pouco mais pesada na Snowfone, B.O.W. Rodas e Motores. Ele é específico pra sujeira pesada. Por isso que é rodas e motores, tá? Eu usei aqui 50ml na Snowfone. 900ml de água e 50ml do B.O.W. Rodas e Motores. Dá pra usar no balde também. Mas esse aqui foi o produtinho usado. Eu quero que você comente aí o que você achou. Se você se surpreendeu, se você gostou, se você não gostou. O seu comentário é super importante pro crescimento do canal. Tem que comentar, cara. Às vezes você assiste aí no comentário. Dá um joinha. Bota um foguinho. Bota qualquer coisa, mas bota alguma coisa. Tá? Pelo menos um joinha aí pra ajudar eu. Show de bola. Curte. E se você quiser comprar o B.O.W. Rodas e Motores. O link tá aqui embaixo na descrição. Você pode ir direto pro meu site e comprar comigo. Tamo junto. Vamos bater um milhão aqui no YouTube. E vamos atropelar aí toda segunda-feira às 8 horas. A gente tem uma live especial. Uma aula especial ao vivo aqui no YouTube. Te espero lá. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto